Eu sou a Sara, tenho 22 anos, trabalhando no projeto a Fundação O Seco, este verão. Esse projeto consiste em proporcionar às crianças um verão inesquecível, único, e são crianças entre 6 e 13 anos, passamos grandes momentos com eles. É um projeto também que tem tudo, desde idas à praia, piscinas, passeios grandes. O projeto não alterou o meu futuro, veio só justificar, foi a certeza do que eu sempre quis fazer, foi poder ajudar os outros, eu sempre tive isso em mente e eu acho que esse projeto ajudou muito e ainda mudou mais aquela certeza de dizer, eu quero fazer isto, é isto que eu quero fazer. e eu estou muito contente de ter participado dos meus colegas no ano de volta. Amadurecimento é a palavra que eu tenho para descrever esta experiência.